Bom, pessoal, então estamos dando início aqui à nossa aula de hoje. Isso mesmo, não esqueçam de registrar a presença de vocês, né? Para que conste no relatório que a Google me manda no final. Eu vou, nesse momento, compartilhar minha tela. Na nossa reunião de terça-feira, né? Espera aí que apareceu alguma coisa aqui. Só um segundo. Ah, não. Ato falho. Pessoal, então é o seguinte, na nossa reunião passada, a gente conversou um pouquinho sobre a equação da conservação da quantidade de movimento. Inclusive, a gente aproveitou um exercício de um escoamento em torno de um cilindro infinito para a gente abordar uma série de conceitos discutidos durante essa reunião. Gostaria de saber se alguém tem dúvidas, se alguém viu a resolução lá nas notas de aula e ficou com dúvida. Se alguém gostaria de comentar alguma coisa, se alguém gostaria de criticar, apontar alguma falha que possa ter acontecido, alguma sugestão. Pode se manifestar, fiquem à vontade. Pode abrir o microfone, pode escrever no chat, como vocês preferirem. É para isso que serve a live, né, gente? A live serve para isso. Senão eu gravaria as aulas e publicaria lá no YouTube e falaria, ó, assiste tal aula, né? A live é para a gente interagir mesmo. É mesmo, está um pouco diferente, viu, Andrei? Eu vou fazer o seguinte, eu também notei isso. Eu vou apresentar uma solução agora, que é uma solução clássica, tá? Literal. E tem que dar mesmo a resposta da que... A minha resposta tem que ser a mesma, tá? Em comparação com o que vocês têm lá nas notas de aula, tá? Mas é uma solução um pouco mais simplificada do ponto de vista da abordagem. E clássica. Depois eu explico onde que está o clássico da solução, tá? Então, assim, só para ficar bem claro, eu vou, inclusive, para evitar problemas de conexão, porque hoje parece que não está tão bom, quanto nos outros dias, os alunos de graduação me alertaram. Eu vou desligar aqui agora o meu vídeo, tá? Vai ficar só o meu som e a tela, tá bom? E eu vou apresentar o caderno aqui para vocês, com a solução desse problema, que está um pouquinho diferente da solução que vocês têm nas notas de aula, tá? Então, é o seguinte. Só para a gente relembrar, né? A gente tem aí um cilindro infinito, um escoamento que ocorre da esquerda para a direita, né? A gente observa à esquerda a corrente livre amontante, uniforme, né? Que se aproxima do cilindro. A gente tem o nosso sistema de coordenadas Y e X, né? Y é apontando para cima, e X aqui na horizontal, né? Da esquerda para a direita positivo, né? Nesse sentido. A gente tem aqui os versores N, né? Direcionais de área para o produto escalar do termo advectivo da conservação da quantidade de movimento, né? A gente observa que a gente tem uma defasagem de massa na saída, né? DC, em comparação com a entrada AB, sai menos massa do que entra, né? A gente vê claramente isso, inclusive geometricamente, né? Se eu pegar esse perfil uniforme de velocidade e colocar sobre este, vai ficar um vazio aqui, né? Essa barriguinha aqui vai ser um vazio. Esse vazio geométrico que vocês observam aí, se refere, tem relação direta com uma defasagem de fluxo de massa, que também tem relação com uma defasagem de fluxo de quantidade de movimento, tá? Já que essa massa vezes a sua velocidade, né, respectiva, né, implica, né, numa defasagem de quantidade de movimento também. Isso tem que ficar claro, né? Falando novamente da conservação da massa, se tem mais massa entrando do que saindo, obviamente eu tenho que ter uma perda, entre aspas, de massa pelas laterais, para que o balanço, para que feche o balanço de massa, correto? E é o que está indicado por essas setas azuis aqui, ó. Outra informação é que a corrente libra montante tem uma velocidade de 30 metros por segundo, e que esse perfil de velocidades Y em função de, U em função de Y, perdão, U em função de Y, que a gente observa aqui na área CD, né, é dado por essa equação. Ou seja, U é função de Y, e isso é dado por 29 mais Y ao quadrado sobre 100, isso em metros por segundo, tá? Ou seja, a velocidade mínima na linha de simetria é 29 metros por segundo, e quando eu estou a uma distância de 10 metros da linha de simetria, tanto para cima quanto para baixo, entendeu? A velocidade, dada por essa equação, recupera o valor de 30 metros por segundo, que era justamente o valor da corrente libra montante, tá? É dado também a densidade do ar. Velocidade muito baixa, 30 metros por segundo, né? Se eu calcular o número de Mach desse escoamento, eu vou ter aí 30 metros por segundo dividido por 340 metros por segundo, certamente essa razão dá menos que 0,3. Que 0,3. Então a gente pode considerar que apesar de ser um escoamento de ar, sem dúvida alguma se trata de um problema de escoamento incompressível, tá? O número de Mach é muito baixo, tá? Então aí as hipóteses simplificadoras, tá bom? Como ele quer uma força de arrasto, né? Enunciado é a conservação da quantidade de movimento que deve ser aplicada, porque se trata de um balanço de forças, e a gente não pode esquecer que a conservação da quantidade de movimento, ela é proveniente da segunda lei de Newton, né? Com a qual a gente faz balanço de forças, né? A gente sabe isso dos cursos de física da gente, inclusive física das partículas, inclusive de análises lagrangianas, né? De problemas típicos de curso de física. A gente considera o escoamento incompressível, porque o número de Mach é muito baixo, como eu já disse, né? Apesar de ser ar, apesar de ser um gás, né? Escoamento de um gás. Regime permanente, ou seja, não há qualquer indicativo de que a velocidade da corrente livre ao montante, aquele 30 metros por segundo, varie no tempo. Então é regime permanente. E temos escoamento uniforme na entrada. Governante é a equação da conservação da quantidade de movimento linear, que a gente deduziu na nossa conversa passada. Então a gente tem aí, né? Ela apresentada aqui. A esquerda, né? O somatório de todas as forças, sejam de campo ou de superfície, externas agindo sobre o meu volume de controle, lembre-se que é sempre a reação do meio contra o volume de controle, né? A gente analisa à esquerda. E à direita, você tem um termo transitório, que é o primeiro termo, né? Que tem essa derivada parcial no tempo, né? Ou seja, que computa a variação da quantidade de movimento de todo o meu volume de controle, de tudo que está lá dentro no tempo. Por isso a derivada parcial no tempo. E o segundo termo, do lado direito, que é o termo de fluxo de quantidade de movimento. E esse termo tem que ser avaliado nas fronteiras, né? As fronteiras permeáveis, que nesse caso, são quatro, né? As quatro fronteiras são permeáveis, né? Voltando ao desenho, né? A gente tem... A gente tem entrada por AB, saída por DC, e saída por AD e BC, que seriam as laterais. Então as quatro são permeáveis. Eu aproveito para perguntar se alguém ficou com alguma dúvida, né? Se alguém tem alguma dúvida nessa parte de agora, se alguém gostaria de fazer algum comentário, né? Está tudo tranquilo por enquanto? É mais só dúvida quanto à resolução, né? A resolução que aparece, pessoal, a resolução que aparece nas notas de aula é uma resolução, vocês me desculpem, que eu apresento na graduação, tá? Para vocês, eu vou apresentar uma resolução mais clássica, literal e mais genérica, tá bom? Vamos em frente. Bom, de posse dessas hipóteses, considerando essas hipóteses, a gente já pode simplificar algumas coisas. Por exemplo, do lado esquerdo, a gente verifica que não há necessidade de analisar o problema em qualquer outra direção que não seja a direção X. Primeira coisa, por quê? Porque ele pede a força de arrasto. Qual que é a definição de força de arrasto? Vocês se lembram? Força de arrasto, pessoal, é uma força que está na mesma direção do escoamento. Entendeu? No sentido contrário ao sentido de deslocamento, entendeu? Do corpo inércio, que nesse caso é o cilindro. Notem que aí no desenho aparece uma força F que está sendo apontada, que está tendo um sentido da direita para a esquerda, estão percebendo? Isso não é força de arrasto, não. Que força que é essa? Pode ter até a mesma magnitude da força de arrasto, essa força F que aparece aqui. Ela pode ter até a mesma magnitude da força de arrasto. Entendeu? Mas eu pergunto, por que não é força de arrasto a força F? Apesar de ter a mesma magnitude e a mesma direção, por que não é força de arrasto? Ora, porque está no mesmo sentido, entendeu? Que deslocamento do corpo inércio, que é o cilindro, entendeu? Está no sentido oposto. Essa é a força de reação do cilindro sobre o volume de controle, o que está de acordo com, digamos, com a derivação da equação da conservação da quantidade de movimento. É sempre, como eu falei, dos arredores para o volume de controle. As forças são sempre forças de reação, entendeu? A força de arrasto tem a mesma direção e magnitude, mas tem sentido oposto. Esse F que aparece aí, tá? Voltando para o caderno, lembre-se que qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Esse é o objetivo da live, tá bom, gente? É hora da gente tirar dúvidas, discutir, interagir, tá bom? Então, é para isso que serve a live. Então, não se esqueçam de... Se tiver alguma coisa que você queira falar, entra e vamos conversar, tá? É para isso que serve, senão não tem sentido. Continuando. Como é regime permanente, pessoal, o primeiro termo do lado direito vai embora, tá? Pela hipótese 2, tá? O primeiro termo do lado direito vai embora. Outra coisa que tem que ser analisada é o seguinte, é o termo de fluxo de quantidade de movimento, né? E aquele que é o termo de velocidade vezes vazão mástica, né? Que aí aparece explicitamente no caderno. O que acontece? Esse termo, ele pode ser substituído, entendeu? Por um somatório para cada superfície permeável, entendeu? Isso significa que eu abriria, rigorosamente falando, esse termo em quatro termos, para cada uma das quatro superfícies permeáveis do volume de controle escolhido por nós. Correto? Quanto à força externa, o que eu acabei de falar? A gente não tem que se preocupar com forças quaisquer na direção Y. Voltando àquele ponto. Por quê? Porque eu quero calcular o arrasto. Ele pediu para calcular o arrasto sobre o cilindro. O que acontece? O arrasto, ele ocorre, como vocês viram, na mesma direção, entendeu? Daquela força de reação que o cilindro faz sobre o volume de controle, que está na direção X. Então, o que acontece? Eu preciso trabalhar somente com a versão escalar dessa equação com a sua componente escalar na direção X. Ou seja, considerando um perfil de velocidade uniforme na entrada, e isso parece estar bem claro, que é realmente muito próximo da realidade, o que a gente tem? Única força agindo, externa agindo, nesse volume de controle indo à direção X. Qual que seria a única força? Pensa comigo. Tem força de pressão agindo aqui? Vê essa área? Essa área? Não, porque isso aqui está aberto para a atmosfera. Pressão zero. Tem força de pressão agindo aqui? Depende. Aquilo que eu mostrei naqueles resultados de PIV para vocês. Depende. Depende se eu estou com essa fronteira muito próxima do cilindro, por exemplo. Porque se eu estiver com ela muito próxima do cilindro, essa região é a região de esteira viscosa. É uma região de esteira de Bonkarmann, entendeu? Onde tem uma esteira que fica oscilando, acho que para vocês é assim, né? Fica oscilando, entendeu? Atrás do cilindro. Ali tem formação de turbulência. Ali, pessoal, a pressão é menor do que zero. Ali a pressão é negativa. É uma região de baixa pressão. Tá? Mas o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa área DC. Eu falo área, né? Parece que eu estou falando de perímetro, mas é DC vezes 1, tá? É DC vezes 1. Essa outra coordenada é normal a tela, entendeu? Do computador ou o celular de vocês. Por isso que é área. Tá? Isso aqui é uma integral de área que eu estou analisando aqui. Isso aqui tem que ser analisado em uma área DA. E depois, integrando, se torna uma área A. Entendeu? É transversal pela qual passa o escoamento. Entendeu? E eu estou resolvendo esse problema em função de comprimento de cilindro, de coordenada de comprimento de cilindro. É newton por metro que eu vou calcular aí. Não é newton. É newton por metro. Que metro? Newton por comprimento de cilindro. Então, olha só. Se essa superfície DC finalizando está longe o suficiente do cilindro, eu posso considerar que a pressão é praticamente já atmosférica. Entendeu? Então, aqui eu teria zero vezes essa área e aqui zero vezes essa área. Entendeu? Então, eu posso desprezar a força de pressão. Eu fiz esse experimento, eu falei para vocês, eu fiz esse experimento lá na Bélgica usando o PIV. Tá? E eu computei essa força de pressão. Tá? Eu fiz o cálculo. com os dados oferecidos pelo velocímetro por imagem de partículas, o PIV, né? Porque eu tinha todos os dados do campo de velocidade. Eu queria saber qual era o campo de pressões. Eu calculei. Tá? Aquele termo que eu mostrei para vocês na aula passada. Vocês podem ver lá no YouTube, lá no vídeo, se tiverem esquecido. Aquele delta P, né? Vezes a área. H vezes 1, né? Acho que duas vezes isso. Porque eu peguei em cima e embaixo, né? Na linha de simetria. Pessoal, eu calculei e não deu nem 0,5% das forças relacionadas a fluxo de quantidade de movimento. Não deu nem 0,5%. Entendeu? Isso porque eu estava numa região de ocorrência da estrela de Boncarma. Tá? Então, desprezar essa força de pressão, eu posso garantir para vocês que nesse tipo de problema é tranquilo. Tá? Para esse tipo de cálculo. Bom? Em outras palavras, se eu consigo calcular os fluxos de quantidade de movimento que eu tenho, eu chego na força de arrasto. Entendeu? Ou seja, essa abordagem funciona. Como eu falei, eu verifiquei experimentalmente isso. Não é apenas teoria que eu li no livro. Eu fiz o experimento e verifiquei. Tá bom? Posso garantir isso para vocês. Continuando. Vamos equacionar o problema agora nas áreas. Que termo que é esse daqui? Que termo que é esse aqui? Ai, caramba. Menos duas vezes a densidade integral de zero H da velocidade infinita ao quadrado vezes dy. Lembrando que isso é dy vezes 1. Isso é uma área. Na verdade, é d de y vezes 1. Só que 1 está implícito. Lembrando que vai lá para a equação original e você vai ver que isso tem que ser área. Tá? Lá em cima aqui. Tá vendo? Só que eu estou resolvendo por unidade de comprimento de cilindro. Só para ficar... Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é uma questão didática. Às vezes a gente se repetir para o aluno... Às vezes o aluno perde a informação. Tá certo, gente? Que termo é esse? Ora, é esse termo aqui. Entendeu? Esse termo aqui analisado nessa área aqui, na área AB do volume de controle. Qual que é a vazão mástica? Tensidade vezes velocidade vezes área. Nesse caso, a velocidade é constante porque é um perfil uniforme. Então, a vazão mástica é ρ vezes o infinito vezes dy vezes 1. Certo? Eu posso tirar o ρ da integral porque o escoamento é incompressível. Por isso que ele sai da integral. Tá? De superfície. Por que a velocidade é o quadrado? Porque esse aqui, esse outro vetor velocidade que vem antes aqui, por acaso, também é o infinito. Por quê? Porque o perfil é uniforme. Por que 2? Porque eu estou resolvendo da linha de simetria até H aqui em cima. Eu estou multiplicando por 2 para resolver embaixo também. Para eu ficar com a força de reação completa aqui. Aliás, é negativa. Esqueci de falar a força de reação, né? Porque está no sentido negativo do eixo X, né? Positivo ali, né? O eixo X é da esquerda para a direita positiva. A força de reação é da direita para a esquerda. Por isso que é o sinal negativo aqui. Ficou claro isso aí, pessoal? Então, essa primeira integral que aparece aí se refere à área de entrada AB. AB de bola. Beleza? Estamos me ouvindo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Beleza. Vamos continuar. Qual que é a próxima integral que a gente vai colocar aqui? Vamos lá. Um infinito vazão mástica. Um infinito vazão mástica lateral. Então, o que eu estou considerando aqui? Essa vazão mástica aqui. Esse L que aparece aqui se refere a essa lateral aqui. Seria, por exemplo, AD. Entendeu? Certo? Só que eu estou considerando tudo que sai. Por cima e por baixo. Essa vazão mástica aqui está levando em conta os dois. Por cima e por baixo. Então, essa vazão mástica é essa que aparece aqui se refere a esses três primeiros termos. Essa outra aqui, que aparece aqui, se refere à velocidade do escoamento nessa superfície AD ou superfície BC. Tanto faz. Nessa vazão mástica, onde tem esse vetor velocidade, eu estou computando a componente da velocidade na direção Y. Como eu falei na aula passada. Entendeu? Tem relação direta com o que eu falei na aula passada. E esse U infinito tem relação com a componente da velocidade na direção X. U. Na aula passada, eu falei que na direção Y era V. V de vaca. E na direção X, eu falei que era U. U de único. Entenderam? Agora nessa expressão aí fica bem explícito. Só que eu falando, né? Porque na verdade tudo isso está implícito aí, né? Esse U infinito é o meu U de X. E que dentro desse M.L está o meu V de X, isso é implícito. Mas depois do que eu dei a aula passada, talvez isso fique mais claro. Lembre-se que esse tipo de detalhamento que eu estou apresentando aqui, só vale a pena a gente fazer num curso de pós-graduação, tá? Porque num curso de graduação, se o aluno conseguir entender o que eu estou pondo ali, já é o suficiente. Eu estou pondo agora. Mas com aquilo que eu mostrei na aula passada, daquele experimento de PIV, entendeu? De PIV, entendeu? Espero que tenha ficado claro para vocês que esse U infinito se refere àquele aquela integração de zero a L, né? Nessa direção aqui, X, na fronteira a D, entendeu? Na direção, da velocidade na direção X, variando com X, que é o meu U de X, entendeu? E aqui dentro da vazão máscara lateral, está embutido aquele V de vaca, entendeu? Que é o componente da velocidade na direção Y, entendeu? Que varia também com X de A até D de dado. Está tudo implícito aí. Lembrando que nesse termo eu estou considerando as duas vazões que saem, por cima e por baixo. E finalmente, o último termo é o que sai por CD de dado, né? Esse perfil de velocidades não é uniforme, entendeu? Como vocês podem ver, agora não aparece o infinito, aparece U de Y, que é dado por essa equação aqui, 29 mais Y², quadrado sobre 100, Por que que está o quadrado? Porque, ó, Rho vezes U de Y vezes a área, entendeu? Dá a vazão máscara, que varia também com Y. Ou seja, o N ponto, nessa área CD, também varia com Y. Não é só a velocidade, a vazão máscara também varia. Ou seja, nesse Rho vezes velocidade vezes área, a velocidade que entra aí é U de Y. Mas isso é para compor a vazão máscara de Y. Entendeu? Ou seja, a vazão máscara também varia com Y. Ficou claro? E a outra velocidade, esse que está aqui de fora, esse V aqui, que está do lado de fora, aqui dessa, da vazão máscara, também é U de Y. Isso para CD, entendeu? Para essa área que CD. Por isso que aparece U de Y ao quadrado aqui, vezes área, que é Y, é D de Y vezes 1, vezes o Rho, para compor ali a quantidade de movimento. Essa é a equação que a gente precisa resolver. Está claro, pessoal? Vocês querem, nesse momento, discutir um pouquinho isso melhor? Ficou alguma dúvida? Conseguiram relacionar a informação da aula passada com essa que eu estou passando agora? Na aula passada, a gente estava resolvendo da forma mais precisa possível. Isso não é fácil de fazer, é obter as informações necessárias para resolver o problema integral, de cálculo de arrasto em torno de um cilindro, da melhor forma possível. Como é que a gente fez? Obtivemos o campo de velocidade instantâneo. E a gente faz isso num certo intervalo de tempo. para conseguir fazer as médias temporais necessárias, tanto para a velocidade U quanto para a velocidade V. Respectivamente, componente da velocidade na direção X e componente da velocidade na direção Y. Parece que tem alguma coisa aqui. Parece que está tudo bem, né? Não está tendo dúvidas. Professor? Oi, pode falar. Quem está falando? John. John Rairo? Sim. Por favor. Professor, esse resultado, não teria em conta o arrasto de pressão, então, segundo as hipóteses? só seria o arrasto... Muito pelo contrário, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Todo arrasto que tem aí é de pressão praticamente. Só que eu diria que seria numa situação prática, seria 95% de arrasto de pressão e 5% de arrasto viscoso, tá? Na camada limite que se forma na parte anterior do cilindro, entendeu? 95% seria arrasto de pressão. Só que o que acontece? Você não pode confundir as coisas. Esse perfil de velocidades que aparece aí, não uniforme ajusante, ele só existe, entendeu? Ele só está ali, entendeu? Porque ele é um resultado dinâmico, entendeu? Um resultado dinâmico do arrasto de pressão, entendeu? Ou seja, o arrasto de pressão ele causa essa turbulência ajusante que na média te fornece um perfil de velocidades como aquele. Esse 29 mais Y² sobre 100. Ou seja, esse perfil de velocidades ele está acoplado à dinâmica completa do problema. E o arrasto que ocorre aí de fato é um arrasto de pressão. A gente não pode confundir isso, entendeu? Com uma diferença de pressão, entendeu? Com uma diferença de pressão que eu tenho na seção quando eu comparo seção AB com seção DC, entendeu? São coisas diferentes. Entendeu? A pressão que eu tenho na seção DC é uma pressão que eu posso computar, entendeu? Eu posso computar, mas é uma pressão, digamos assim, que já está distante o suficiente do cilindro. Para eu fazer um arrasto de pressão, nesse caso, eu teria que fazer outra coisa. O que eu teria que fazer? Eu teria que resolver todo o campo de pressões em torno desse cilindro. Está me entendendo? Eu teria que resolver todo o campo de pressões e aí fazer uma integração desse campo de pressão, entendeu? Multiplicar pela área do cilindro, à esquerda e à direita, entendeu? E obter o valor resultante. Aí eu obteria uma força de arrasto parecida com o que a gente vai obter aqui, entendeu? Mas não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo, que eu te disse que é desprezível, é que na seção amontante, se eu pegar a pressão, e na seção ajusante, se eu pegar a pressão e multiplicar pelas respectivas áreas, essa força vai ser uma força quase desprezível. Entendeu? Mas isso que eu fiz não é resolver todo o campo de pressões do meu escoamento, entendeu? E fazer a integração desse campo de pressões. Isso é outra coisa. Eu não sei se ficou claro, viu, John Hayer? Sim, obrigado. Eu tenho outra pergunta acerca do experimento do PIB. Sim. O professor pudo fazer o experimento do PIB com diferentes perfis de velocidade e ajusante, com diferentes sessões de ser? John Hayer, infelizmente, a gente não fez isso. A gente fez para apenas uma única vazão e para uma única, digamos, janela de visualização, tá? E a gente escolheu qual seria o nosso volume de controle e a posteriori, né? O tempo era limitado. a gente não teve condições de fazer experimentos mais detalhados, tá? Então, não. A gente fez apenas para... É muito parecido com esse exercício, na verdade, né? Eu estou apresentando aqui. A gente tem uma janela, que é basicamente o nosso volume de controle e a gente tem que tentar extrair dessa... dessas informações o melhor... o melhor resultado possível, né? Quanto à força de arrasto, tá? E para diferentes reinos? Também não. Também não. Foi uma situação de escoamento única. Assim, é contínua. O escoamento em regime permanente dado por aquele... aquela instalação experimental que eu mostrei para vocês, onde o nível da água era sempre mantido constante, tá? A gente não variou o número de reinos também não. Tá bom? Ok. Muito obrigado, professor. De nada. De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum comentário? Se não, podemos dar sequência, então, a... Professor, tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Oh, caraca, funcionou o microfone. Que bom. Tá perfeitamente. Fala. Seguinte, eu queria discutir um pouquinho mais sobre esse M.L aí que o senhor apresenta na equação. Perfeito. No caso, se a gente tivesse as partículas lá, né? Se tivesse usando o PIV, cada partícula naquela esteira teria uma angulação. Então, obviamente, eu teria que calcular essa velocidade de Y para cada partícula que estaria saindo do meu volume de controle, né? É, mas aí você não está trabalhando com médias, né? Temporais. Aí você estaria trabalhando com instantâneos, né? Não dá para tirar muita informação disso, entendeu? Entendi. Mas no caso... É, porque aí o que acontece? Inclusive, quem está falando... Quem está falando mesmo? Desculpa. É o... Rubens. O Rubens. Inclusive, pode ter situações como você está trabalhando com instantâneos que a velocidade talvez seja até negativa, entendeu? E não faz sentido nenhum. Entendi. Mas como o escoamento é um escoamento que está transicionando para a turbulência, ele tem o seu grau de caos. Ele é caótico. Então você pode ter... Quer ver um exemplo bom? Pega a linha de simetria do escoamento. Você tem, na verdade, se você analisar a dinâmica, você tem ali uma esteira ali ajusante, não tem? Fazendo assim. Só que pensa comigo, se você analisa instantâneos, é claro que você tem transferência de massa pela linha de simetria, não tem? Tem, faz sentido. Mas na média, quando você faz a média no tempo dos dados, você vai perceber que na linha de simetria não tem transferência de massa na média. Por quê? O que passa para cima passa para baixo, entendeu? Entendeu. O que sobe e desce. Então, quando você faz a média no tempo, aí você conclui que a condição de contorno de vazão zero na linha de simetria, ela tem sentido, entendeu? Entendi. É como tu para deixar claro no experimento que o senhor fez, você definiu o volume de controle como se fosse o quadrado todo, né? Então, não tinha massa saindo, não é, senhor? É, tem razão. Tem razão. É como se fosse o quadrado todo. Nesse caso, realmente, como eu considerei que eu tinha a minha fronteira do volume de controle muito distante, né? Do cilindro. De fato, você tem razão. Ali é como se eu não tivesse vazão. E, realmente, fisicamente falando, não havia, porque havia realmente uma fronteira física ali canalizando o escoamento. Tem razão. Eu me observava. Tá bom. Obrigado. Continuando, então, eu vou desligar a câmera para a gente não ter problemas de conexão, já que os meninos da graduação me passaram a dica. Voltando para o caderno. Então, olha, a equação que tem que ser resolvida é essa. Qual o problema? O problema é que é uma equação, é uma equação, conservação da quantidade de movimento e duas incógnitas, né? Duas incógnitas. Qual o problema? A gente tem aqui, obviamente, a força de arrasto que a gente quer calcular, só que a gente também não conhece a vazão que sai pela lateral. A gente não conhece esse M.L. Então, só com essa equação não dá para resolver o problema, tá? Ele fica mal posto. Do jeito que está, ele está mal posto. Entendeu? Então, o que acontece? Vamos ter que lançar a mão de uma outra equação. Obviamente, vamos buscar uma outra equação de conservação. Nesse caso, a continuidade. Vai ser a conservação da massa, que eu acho que é o mais óbvio, né? A gente está com um problema aqui para determinar qual é a vazão máxima que sai pela lateral. Nada melhor e nada mais óbvio do que utilizar a equação da conservação da massa, né? Então, o que a gente faz? Da conservação da massa, uma equação que vocês já conhecem, né? A gente tem aí que, né? Lembrando, né? Aqui já está adiantado, né? Mas lembrando que é também regime permanente, né? Então, o termo transitório, o termo local, ele é deletado, né? Ele não tem sentido e a gente fica, de novo, só com o termo de fluxo de massa, né? E isso igual a zero. A soma desses dois termos é igual a zero. Então, agora, colocando a equação da conservação da massa aqui no caderno, a gente chega nessa nova equação onde é analisada a massa, o fluxo de massa e entra por AB de bola, né? Esse negativo, né? Porque pra dentro, né? Do volume de controle, isso vem lá daquele produto escalar, né? Que tá lá na equação fundamental, que vocês já entendem esse conceito, né? Eu imagino. Tem aí a vazão massica M.L que sai pela lateral, que é uma das mesmas incógnitas e tem, finalmente, o último termo, que tá relacionado ao fluxo de massa que sai por CD de dado, né? E é esse termo relacionado a um perfil de velocidades não uniforme. Por isso que aparece aí na integral U em função de Y, né? Lembrando que ρ vezes velocidade vezes área é vazão massica. Então, os três termos na verdade são termos de vazão massica, né? Obviamente, porque senão não teria coerência. Aqui eu tenho uma vazão massica aqui no centro, isso fica bem explícito, né? Bom, o que a gente faz, então? Vamos isolar M.L utilizando o M.L da vazão massica, né? Isolando esse termo e rearranjando a expressão, né? Eu fico com a vazão massica dada pela conservação da massa como sendo igual a duas vezes a densidade do ar uma integração de 0H duas vezes é para pegar em cima e embaixo da linha de simetria. Eu estou me repetindo. Aqui a gente tem dentro do colchete uma diferença entre a velocidade U infinito que é a velocidade da corrente livre amontante e a velocidade daquele perfil de velocidades não uniforme que a gente tem na saída. Notem que se o meu volume de controle fosse longo o suficiente a jusante se eu estendesse a fronteira acho que é CD, né? O suficiente a jusante em X note que esse cara aqui, esse U de Y vai tendendo ao infinito, entendeu? Ele vai tendendo ao infinito. Chega um ponto que não tem mais sentido falar analisar o problema dessa forma. Chega um ponto que a minha vazão máxima que sai para a lateral é igual a zero. Entendeu? Ficou claro esse conceito, pessoal? Afinal de contas na medida em que eu vou me afastando do cilindro o perfil de velocidade fica cada vez mais próximo do perfil uniforme. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir essa vazão mássica que eu obtive a partir da conservação da massa eu vou substituir na equação da conservação da quantidade de movimento aqui, ó. Vou substituir aqui, tá? Essa expressão que eu obtive da conservação da massa, tá? Fazendo essa substituição eu obtenho substituindo aqui eu obtenho então essa nova expressão acoplando a conservação da massa com a conservação da quantidade de movimento e notem que essa equação ela tem potencial para ser simplificada, né? essa equação tem potencial para ser simplificada enormemente olha por exemplo aqui eu tenho olha aqui eu tenho negativo de 2 rho 0h de u ao quadrado de y aqui eu tenho positivo de 2 rho integral de 0h de u ao quadrado de y esses termos aqui dá para cortar esse termo aqui dá para cortar entendeu? esse termo corta com esse por exemplo tá vendo? me sobram ainda alguns termos passando multiplicando os dois lados por menos 1 não muda nada eu fico com essa e rearranjando os termos eu fico com essa expressão entendeu? basicamente esse termo que me sobrou e esse termo aqui rearranjando eu fico com essa expressão aqui que me diz que a força de arrasto vai ser esse 2 para eu pegar em cima e embaixo duas vezes a densidade do fluido que está escoando integrando de 0h o produto do meu perfil de velocidades por esse essa diferença que eu tenho entre a velocidade da corrente libra montante uniforme e a velocidade do perfil de velocidades ajusante entendeu? por que que eu disse para vocês no começo que essa era uma solução clássica? alguém se atreve a dizer? alguém já viu essa equação em algum lugar? não tem ninguém da aeronáutica aqui né? vocês são todos engenheiros mecânicos não tem nenhum engenheiro aeronáutico né? essa expressão que vocês estão vendo aí pessoal é a expressão do arrasto de von Kárman entendeu? que ele deduziu analisando camada limite tá? numa placa plana uma análise de camada limite parece que nós temos aqui um comentário esse fluxo lateral pessoal no caso do meu problema se eu considerar todo o canal ele é zero entendeu? ele é zero e você acaba tendo uma expressão um pouco mais simples uma solução um pouco mais simples para o problema entendeu? porém eu posso fazer diferente eu posso por exemplo naquele experimento meu lá de de que eu fiz lá na Bélgica eu posso simplesmente fazer assim ó eu pego essas laterais e encurto elas aqui ó até uma onde eu tenho uma região de influência da esteira de von Kárman aí eu vou ter velocidade de V diferente de zero aí esse problema está exatamente bem computado e claro que eu posso fazer isso porque eu tenho todo o meu campo de velocidade entregue para mim pelo PIV entendeu? através de uma tabela eu posso chegar no MATLAB e eu posso escolher exatamente qual o meu volume de controle então eu posso escolher por exemplo uma região de influência da esteira de von Kárman e aí essa essa solução passa a ser imediatamente válida tá isso aí John Hayer em livros de aerodinâmica muito bem essa expressão ela foi deduzida originalmente por von Kárman né hoje na Bélgica inclusive existe um instituto que leva o nome dele né que oferece cursos todos os anos em mecânica dos fluidos inclusive vocês podem fazer um curso de PIV lá se vocês quiserem entendeu? o Instituto von Kárman é caro entendeu? é caro mas está lá uma dica pra vocês caso vocês ainda não conheçam né Instituto von Kárman você pode ver na internet von Kárman estava estudando o escoamento entendeu? o escoamento numa placa numa placa plana né então você tem a formação da camada limite né e tudo mais ele passou um volume de controle entendeu? parecido com esse do cilindro mas note que ele termina aqui na placa e aí qual que era a força? a força era a força de arrasto da camada limite sobre a placa entendeu? um problema simplificado de arrasto sobre um aerofólio entendeu? que pode ser o aerofólio de um Fórmula 1 uma asa de avião entendeu? é digamos um problema simplificado nesse caso entendeu? e aí é muito interessante porque o problema é bem mais aparentemente é bem mais complexo né é bem mais complexo mas ele consegue reduzir esse problema de arrasto em camada limite a essa equação pra chegar no arrasto sobre a placa entendeu? você fica inclusive você elimina uma série de de variáveis você não precisa mais saber qual a espessura de camada limite entendeu? você consegue eliminar uma série de incógnitas você só precisa conhecer só precisa medir qual o perfil de velocidade entendeu? numa determinada por exemplo na saída da placa você pega aqui esse aqui é o bordo por exemplo de ataque que é o bordo de fuga você vem com seu volume de controle até o bordo de fuga por exemplo aqui no bordo de fuga você mede o U de Y usando por exemplo o tubo de Pitot ou usando PIV entendeu? aí você levanta o perfil aqui ó esse U de Y você conhece aqui qual a velocidade da corrente livre amontante e conhece o U de Y é só resolver essa integral que você chega na força de arrasto agindo sobre a placa plana entendeu? é nesse sentido que eu quis dizer que era uma solução clássica porque essa é a solução de Von Karman integral para arrasto sobre placa plana sujeita ao desenvolvimento de camada limite por acaso é exatamente a mesma solução que a gente obtém como vocês viram para cilindro imerso no escoamento beleza pessoal? eu estava com a câmera ligada vocês conseguiram me ouvir? parece que deu tudo certo né? tudo bem parece que o problema é quando eu aciono o caderno o filme parece que ali pode ser que tenha problema de recepção dependendo da capacidade da internet que vocês têm em casa bom essa necessidade de mostrar isso surgiu de uma pergunta de um de vocês não sei se foi o não me lembro agora quem perguntou e espero que tenha ficado um pouco mais claro notem que está um pouco diferente daquilo que está nas notas de aula mas o resultado tem que ser o mesmo o resultado tem que ser o mesmo vocês têm mais alguma dúvida gostaria de fazer mais algum comentário ficaram com alguma dúvida com relação aos exercícios que aparecem por exemplo nessa aula tem vários exercícios aqui né? tem por exemplo o exercício do cotovelo tem o exercício da bomba que está acelerando né? que está sendo acionada né? tem por exemplo exercícios com corpos móveis né? sujeitos a um escoamento tem o exercício clássico do foguete né? não sei se vocês gostariam de discutir algum deles se vocês têm alguma dúvida né? porque isso faz parte da preparação para a prova né? né? exercício 3 da lista 4 Felipe por acaso é um dos exercícios que eu pedi na lista para vocês entregarem? é um dos exercícios da lista não é? vocês têm que entregar né? vamos dar uma olhada lá tá 3 da lista 4 vamos dar uma olhada então vamos lá para o site lista 4 exercício 3 né? ai cara será que a sua dúvida é por causa do desenho que é uma porcaria? é o desenho que você não está entendendo? que está mal feito? está apagado na verdade né? opa é então Felipe essa dúvida sua é culpa minha tá? você me desculpe esse esse negócio essas listas estão velhas já e quando eu fui tirar escaneá-las não ficou legal o scan também que eu fiz mas deixa eu ver se eu consigo te ajudar esse problema do exercício 3 ele tem que ser resolvido de duas formas tá? o desenho está realmente uma porcaria mas é assim isso aqui é uma expansão abrupta eu tenho um tubo aqui pequeno você pode pegar o tubo o diâmetro dele como se fosse o diâmetro do jato aqui ó eu tenho um sei lá imagina uma situação prática eu tenho um tubo de uma polegada chegando num tubo de 3 polegadas entendeu? uma situação que muitas vezes acontece na prática eu tenho uma conexão entendeu? de 1 para 3 polegadas por exemplo entendeu? o que acontece aqui dentro? acontece um problema de expansão abrupta se formam vórtices né? nessa região alta turbulência alta dissipação de energia alta perda de carga localizada tá? por outro lado o escoamento ele tem que ganhar pressão também de alguma forma porque nem que seja só relativamente falando porque afinal de contas pega a equação de Bernoulli imagina que fosse um escoamento invícido não é o caso esses vórtices estão mostrando que é escoamento viscoso mas imagina que fosse invícido ora a carga de velocidade cai pra caramba a carga de pressão tem que subir a carga de altura é a mesma não varia então você tem carga de velocidade mais carga de altura de um lado tem que ser igual carga de velocidade mais carga de altura do outro como a velocidade aumenta como a velocidade diminui pela conservação da massa a pressão teria que aumentar só que tem perda de pressão aqui por causa da produção de turbulência esse volume de controle é interno é interno ao tubo maior é interno então o que acontece a fronteira aqui do volume de controle ele passa por dentro aqui tá vendo tá em contato com a parede não tem nenhuma pressão agindo sobre essa parede essa aqui tem pressão agindo aqui que é P2 vezes essa área e tem pressão agindo aqui que é P1 vezes essa pequena área tá vendo mas não tem pressão aqui ó agindo aqui porque esse volume de controle é interno tá vendo isso é um problema o outro volume de controle é diferente é o mesmo problema dinâmico é a mesma problemática não muda nada o que que muda a forma como você vai modelá-lo o que vai mudar é você atacando o problema não é o problema que muda entendeu agora o volume de controle passa por fora tá vendo do tubo e na hora que ele vai fechar aqui ó vai passar por fora também entendeu então quando você vai computar as forças externas agindo sobre o meu volume de controle aqui eu continuo tendo P2 área 2 entendeu né que vai ser minha força de pressão agindo aqui da direita pra esquerda só que agora olha aqui ó aqui do lado de fora eu tenho pressão atmosférica agindo aqui ó entendeu ou seja a sua força a sua pressão P2 entendeu a sua pressão P2 quando você computa a conservação da quantidade de movimento ela vai ter um outro valor um valor diferente dependendo de qual volume de controle você utiliza aí eu pergunto pra vocês aí que vem a pergunta desse exercício você pode estar pensando ah professor respondeu o exercício que vale nota não senhor agora vem a pergunta mais importante que eu vou analisar na hora de corrigir esse exercício é qual das duas abordagens é a melhor agora é com vocês boa sorte tá tem mais um comentário aqui então o problema desse exercício essencialmente é que tá mal desenhado espero que eu tenha conseguido ajudar aí com é tanta coisa pra gente fazer todo semestre custa eu ir lá e corrigir isso escanear de novo usar o paint brush né mas eu sinceramente eu esqueço mas eu espero que tenha ficado mais claro como é que eu desenho agora tá tem mais alguma pergunta pessoal que vocês gostariam de discutir a gente ainda tem uma aula na terça né pra tirar dúvidas né nossa prova vai ser na na quinta inclusive eu tenho que passar eu não posso esquecer de passar as instruções pra vocês tá sobre essa prova vou passar essas instruções se não for hoje é no mais tardar até segunda-feira instruções sobre a prova tá vou colocar aqui no meu meus lembretezinhos não esquecer tá se não tiver perguntas pessoal eu vou encerrar por aqui tá então tá bom gente eu acho que vou parar por aqui espero que vocês tenham gostado na terça se vocês quiserem que eu fale de mais algum exercício tentem fazer os exercícios da aula né tentem fazer uma dica né porque eu tenho eles resolvidos né mas qualquer outro exercício que quiserem trazer também tudo bem mas olha vocês estão vendo aqui né uma uma pode ser um bom exercício resolver algum deles entendeu desses aqui e a gente pode tentar discutir na terça-feira qualquer dúvida que possa surgir entendeu os meus exercícios da prova são muito parecidos com os que eu dou aqui são bastante conceituais não tem tanta conta pra fazer não tá uma integral talvez tenha que ser resolvida uma equação diferencial é ordinária muito simples entendeu mas é basicamente são basicamente conceituais as questões né a gente tem que discutir conceito tá mas vocês tem que praticar vocês tem que fazer exercício né essa parte da disciplina é importante que vocês sentem com uma folha de papel em branco lápis borracha façam bastante exercício porque é é a maneira que eu acho que dá pra maneira adequada pra gente aprender essa matéria é uma matéria bastante conceitual e importante beleza gente então eu vou parar por aqui é a gente se vê na terça-feira tá bom feriadão pra vocês aproveita pra descansar mas não muito né de vez em quando vai lá e faz um né para de mexer com a internet lá com o youtube e começa a resolver o exercício né aliás youtube você pode assistir desde que seja a minha playlist lá viu minhas aulas aí vocês podem assistir à vontade beleza gente então é aproveitem e descanse um pouco e a gente se vê na terça que vem tá